Olá, pessoal! Voltamos com mais uma edição do Hortas Urbanas. Agora, o nosso tema é manejo. Manejo? O que é isso? Chamamos de manejo um conjunto de atividades e cuidados que vão permitir o desenvolvimento mais saudável das plantas. Por exemplo, usar cobertura morta. Nós chamamos de cobertura morta o ato de cobrir com capim, folhas verdes ou folhas secas os canteiros onde fizemos o plantio. Isso ajuda a evitar a exposição direta do solo ao sol, mantém a umidade, diminui o risco de erosão causada por chuvas fortes e até mesmo a germinação precoce da semente. Mas tem mais! Também o controle do mato, arrancado com a mão ou carpindo com enxada e outros utensílios adequados, ajuda nessa proteção da sua horta. Já algumas plantas trepadoras, como por exemplo as vagens, o pepino e o maracujá, precisam de estacas de bambu ou de fios esticados para apoio, evitando a sua quebra e a morte precoce. Outras atividades de manejo comuns são o afofamento do solo com um rastelo e a amontoa, que é o ato de juntar um pouquinho de terra no pé das plantas. Para finalizar, com chave de ouro, temos a rega, que é o ato de regar as plantas nas horas mais frescas do dia, preferencialmente pela manhã. Animado com a sua horta? Então vamos em frente que ainda temos muito mais. No próximo episódio, falaremos de controle de pragas e doenças. Até lá!